Sr. Presidente, Tovani, colegas vereadores, vereadora, todos que nos assistem, muito boa tarde. Hoje eu queria, queria não, quero, usar a tribuna para dizer a respeito de uma grande ação que teve no domingo, que hoje ainda teremos uma nova ação e amanhã continuaremos realizando uma sessão solene aqui nessa Câmara Municipal a favor do dia do Rotariano. Então eu queria dizer a imensa satisfação que eu tenho de poder falar dos Rotarianos. Nós estamos vivendo aí os Rotary Days e essa ação magnífica que os Rotarianos praticam essas ações solidárias praticadas pelos Rotarianos trazem um bem fundamental para a nossa nação, para o nosso mundo. Uma das mais importantes ações que o Rotary atua é na erradicação da polio em todo o mundo. São mais de 200 países que possuem os Rotarianos trabalhando em prol dessa causa. Neste domingo agora tivemos um grande prazer de participar da caminhada do Rotary Day, uma caminhada que foi em comemoração ao dia do Rotariano, foi também alusiva ao End Polio Now, ou seja, ao fim da polio, agora. Então nós estamos fazendo parte, sim, dessas comemorações e sempre que podemos nós estamos participando de reuniões e tentando dar também a nossa colaboração de uma forma ou outra. Então eu gostaria de parabenizar mais uma vez todos os Rotarianos pelos seus 110 anos de existência, parabenizar essas ações magníficas que vêm sendo feitas a favor da erradicação da polio e pedir para que a TV Câmara mostre algumas fotos do evento, evento que reuniu aí muitas pessoas, muitas idades participando. O nosso atual, hoje, presidente, Fernando Mantovani, sempre também que pode estar presente nas ações dos Rotarianos. Então nós podemos ver aí a multidão que se reuniu em prol dessa causa End Polio Now. Então, mais uma vez, quero reforçar que hoje, no dia 23 do 2, no Parque Vitória Regia, teremos lá também uma alusão ao End Polio Now, onde as cores do Rotary serão estampadas no nosso Vitória Regia, para conscientizarmos cada vez mais a população de que a polio tem que ser erradicada do mundo. E amanhã, para finalizar, uma sessão solene, até parabenizo aqui a mesa diretora da Câmara, que chamou esta sessão para a Câmara, para parabenizar a todos os Rotarianos, a todos os clubes de Rotary da nossa cidade, e também de todas as cidades do nosso Estado de São Paulo. É um trabalho maravilhoso que vem sendo feito em todo, não só no Estado de São Paulo, mas, como já falei, em todo o Brasil, e em todo o mundo. Então, convido a todos, todos os vereadores também, que puderem, e a nossa sessão terminando em tempo hábil, podemos estar presentes nesta ação que será feita hoje no Vitória Regia, a partir das 20 horas. Agora, aproveitando que estamos aqui falando novamente do Vitória Regia, todas as sessões serem obrigadas a tocar nesse assunto, por ser de extrema importância, e por estarmos precisando muito. O Jornal da Cidade, desta semana, do dia 22 deste domingo, mostrou mais de uma vez, e está aqui, a importância de quando eu falo que o nosso sonho é transformar o Vitória Regia num Ibirapuera bauruense, está aqui, adolescentes são roubados no Vitória Regia. Então, mais uma vez eu digo, precisamos de segurança, precisamos de revitalização para o Vitória Regia, precisamos de iluminação, esses adolescentes, eles estavam lá, a ocorrência foi feita por volta das 10 horas da noite. Sendo este um local com extrema segurança, iluminação, tudo o que a população precisa para passar bons momentos ali dentro, estas ações não aconteceriam mais no nosso Vitória Regia, nenhum tipo de furto, nenhum tipo de roubo, nenhum tipo de pessoas usando qualquer tipo de drogas, ou seja, nós teríamos ali um local muito bom de lazer para a população bauruense. Me honra com a parte, nobre colega Carlão Gás. Fabinho, é uma pena, o senhor levantou essa bandeira do Vitória Regia, o virador Carlão do Gás também já faz tempo que vem empunhando essa bandeira para que essa praça que é o nosso cartão postal seja revitalizada, e vou além, nós temos a praça dos Expedicionários, na Bela Vista, em frente à TVTEM, que também caiu no descaso, nós temos a praça Washington Luiz, no Santuário de Aparecida, nós pedimos para fazer a revitalização, a praça está abandonada, é um desleixo total, e a gente não percebe ação nenhuma para que essas praças sejam revitalizadas. Não adianta falar que tem 300 praças, tem 400 áreas verdes, mas de pangola, de midícula, de grama alta. Nós precisamos de praças que sejam realmente o cartão de visita dos bairros e nas igrejas e principalmente Vitória Regia. realmente o Vitória Regia há bastante tempo está quase que abandonado. Obrigado, Carlão. Minha honra com a parte, vereador Lima. Obrigado. E na esteira de vossa fala e da manifestação também do vereador Carlão, aqui a nossa indignação com o comportamento de como a prefeitura vem administrando as nossas praças. hoje não são praças, é um amontoado de mato, sem iluminação, sem instrumento de lazer, sem entregar à sociedade, principalmente às famílias, esse espaço para que ela possa habitar o local e desfrutar do seu objetivo e que nós temos visto pelo abandono, vereador Carlão. Hoje, a maioria das nossas praças é um grande fumódromo de maconha a céu aberto, onde as famílias estão com medo de deixar os seus filhos frequentarem aquele local. Então, além de tudo isso, falta segurança. Isso tudo, infelizmente, existe uma despreocupação por parte do Executivo que somente se arvora na época eleitoral de números, mas, administrada adequadamente, isso não faz. Obrigado, senhores vereadores. Marquinhos, por favor. Bem rapidamente, para não tomar seu tempo, Excelência, eu só gostaria de comunicar, todo mundo viu pela imprensa, que se inicia um grande mutirão de limpeza na cidade, a partir dessa semana, Secretaria do Meio Ambiente, Obras, CEAR, enfim, e que essa é a época de chuvas, muitas chuvas, início de ano, o governo municipal estava com toda sua equipe fazendo a limpeza de todas as escolas municipais e também das escolas estaduais, uma vez que o município acaba precisando aí ter que fazer o serviço nas escolas do Estado também. Obrigado, Marquinhos. Aliás, eu também, queria comentar a respeito desse mutirão, que será muito bem-vindo para a nossa cidade, e vejo que esse mutirão, ele vem de uma aliança aí de secretarias, ou seja, nós estamos agora sim tendo uma comunicação entre as secretarias. Isso eu vejo que é o ponto principal em que o governo deve se apegar, porque nós sabemos que existe uma grande falha na comunicação entre as secretarias. eu acho que melhorando esta situação onde as secretarias vão atender a população de forma mais emergencial, e as secretarias estarão conversando umas com as outras de uma forma mais harmoniosa, eu tenho certeza que o resultado é positivo para a nossa população. Nós estamos a cada dia encaminhando, tentando encaminhar ideias e tentando ajudar na melhoria dessas praças. A população vem e nos questiona, nós temos as praças, mas nós não temos condições de utilizá-las, é mato alto, é falta de iluminação, é falta de segurança. Então, está aí. Uma dessas soluções melhores que nós temos para então cobrar do governo é esse, é essa união de secretarias, presidente, é a união de conversa, é a conversa entre os secretários para que as coisas possam funcionar. Muito obrigado.